Agora sim! Muito obrigado Brasil, muito obrigado Brasil pela rosa audiência. Ficamos agora para alguns estados do nosso país, muito obrigado, mas ficamos também na internet. Seu estado ainda não recebe nosso sinal, tenha um pouquinho de paciência. Eu estou louco para inaugurar Recife. Louco, falta pouco, chegou o transmissor, equipamento. O Henrique já foi para lá. Já, não já? A engenharia está lá. Meu querido Recife, o estado do meu coração, me desculpem. Onde eu nasci e me criei-me, estamos chegando. Salvador, na Bahia, estamos nos preparando com fé e coragem. Minha querida Marceola, aí nós vamos entrar com força. Vai ser gente rasgando pelas beiradas assim. Mas nós vamos com força. Aguardem, Marceola, aguardem. E muito obrigado a Manaus, Amazonas. Belém do Pará. Belo Horizonte, Minas Gerais. Sinop no Mato Grosso. Tocantins. Rapaz, está passando as caravanas do Silvio, né? Tá bom. Coração das Noivas. Não precisa não, Marneão. Tá bom. Pode deixar. Agora é o comercial. Agora eu vou fazer a propaganda. Não precisa mais não, viu? Coração das Noivas. Fica na Rua Humberto Caldeiraro. Cala a boca. Fica na Rua Humberto Caldeiraro. Rapaz, não está vendo nenhum endereço. Ninguém ouve nenhum endereço. na Rua Humberto Caldeiraro, número 8, no Conjunto Abilionaire, Adrianópolis, ok? Ei, já conhece o nosso canal no YouTube? Como é? Não conhece? O quê? O quê? Coloca aqui, menino. É aqui onde você revê o programa. É aqui onde você tira suas dúvidas. É aqui. Aê! Eu volto já. Oxi. Aê! Ah, tá. Puta que te pariu. Nossa, foi no toalha vocal. Bora.